Chegou o fim de semana, eu vou me divertir Chamei a galera pra gente curtir, não adianta Vim dizendo que tá sem dinheiro Não tem problema, não cola na turma dos solteiros Pra nossa alegria, Paraná vem com um litro Na primeira dose todo mundo fica rico Que rico liga, fiz uma proposta e comprei, foi logo Só na farra, comendo água Que rico liga, divertindo a mulherada Só na farra, estilo vagabundo Capa de revista, arrastando todo mundo Chegou o fim de semana, eu vou me divertir Chamei a galera pra gente curtir, não adianta Vim dizendo que tá sem dinheiro Não tem problema, não cola na turma dos solteiros Pra nossa alegria, Paraná vem com um litro Na primeira dose todo mundo fica rico Que rico liga, fiz uma proposta e comprei, foi logo Barra, só na farra, comendo água Que rico liga, divertindo a mulherada Só na farra, estilo vagabundo Capa de revista, arrastando todo mundo Só na farra, comendo água Que rico liga, que rico liga, divertindo a mulherada Só na farra, estilo vagabundo Capa de revista, arrastando todo mundo Vai! Uh! Bora, capa!